Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este saquinho de tecido que tem um motivo de Páscoa, que é um colhinho, onde pode colocar uns docinhos e poder oferecer às criancinhas que eu tenho a certeza que elas vão adorar. Mas também pode utilizar este tipo de saco com outro motivo para poder dar como lembrancinha e é muito, muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao clicar, todas as vezes que eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ver como é fácil? Vou precisar de um molde. Eu tirei o meu no Google, que a altura é 13 centímetros e a largura é de 7 centímetros. Eu vou deixar ficar este molde no blog e por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar um link para obter um molde. Tecido, a vossa escolha, com a medida de 24 x 18 de altura. Ter uma colante de tecido, que parece um papel. Aqui vocês podem desenhar o que quiserem, mas do outro lado tem uma cola. Ao passar o ferro por cima do papel, vai passar a cola para o tecido, para o outro tecido, ou seja, vai colar tecido com tecido. Um talhinho de tecido, onde possa caber o coelhinho, fita de cetim ou fio, um passa-fitas ou um alfinete bebê, um pompom para o coelhinho, isto é opcional para colocar aqui, e também cola de silicone fria, alfinetes, tesoura, fita métrica ou régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vamos começar pelo coelhinho. Do lado que não tem cola, é assim. Vão colocar o molde por cima do papel. Com o lápis, vocês vão contornar o coelhinho. O tecido que é para o coelhinho, vou passar a ferro, do avesso do tecido, do lado que tem cola, vou colocar por cima, e agora vou passar a ferro, na temperatura média. para colar ao tecido. Agora vou recortar, pela marcação que eu fiz. retiram agora o papel, e a cola passou para o tecido. Vou reservar, e agora o tecido, vou colocar, o avesso para cima, e vou dobrar, ao meio, ficando o direito em cima, e o direito na parte de baixo. vou alfinetar só a parte de baixo, e a parte de cima, e agora de cima para baixo, vou medir 5 centímetros, e marcar com o alfinete. vou dobrar agora ao meio, para saber onde é o meio, em cima, vincar com a unha, e embaixo também vincar com a unha. Vou abrir novamente, e o coelhinho, vou colocá-lo no meio, da marcação, orientando aqui, na parte de cima, e na parte de baixo. Mais à frente, vou ter que fazer aqui, a costura, então vou puxar o coelhinho, um centímetro mais, para este lado. Não? Então, não sempre. Pronto, aqui a marcação de cima, e de baixo, e eu puxei só mais um bocadinho, para este lado, por causa da margem de costura. Vou passar o ferro, por cima, para poder colar, ao tecido, um com o outro. Também na temperatura média. E está colado. Vocês agora, podem deixar ficar assim, como também, podem cozer, à máquina, um ponto zig-zag, ou um ponto normal, até fica bonito, para poder decorar, mas, fica agora, ao vosso critério. Eu acho que, contornar o molde do coelhinho, vai ter mais durabilidade, nas questões das lavagens. Pronto, então eu vou cozer, vou optar por um ponto normal, vou abrir o tecido, vou cozer, e com a linha vermelha, rematando o início e fim. Já está cozido, agora vou dobrar, novamente, o tecido, a meio, ficando o direito, para a parte de cima, para a parte de baixo também, e agora vou medir, cima para baixo, 5 cm, e marcar com o alfinete, 5 cm. Agora vou à máquina de costura, e vou cozer, da marcação, rematando, continuo, até aqui, também rematando, e cozer na veirinha, e vamos fazer a costura francesa. Já cozi, pela veirinha, vou virar o saco, para o lado do avesso, e passar a ferro, para a costura, ficar direitinha, vou novamente, à máquina de costura, com a largura, do calcador de máquina, vou iniciar aqui, rematando, continuo, e termino aqui, também rematando. Já cozi, agora vou virar, para o lado direito, a segunda costura, vai tapar, a primeira costura, por isso, que é a costura francesa. Agora vou passar a ferro, com a ajuda do ferro, vou dobrar, uma veirinha, de meio centímetro, vinco com o ferro, e mais meio centímetro, para dentro. Deste lado, vou fazer igual, dobrar meio centímetro, vim cá, e mais meio centímetro. Dobrei meio centímetro, e mais meio centímetro. deste lado, fiz igual, dobrei meio centímetro, e mais meio centímetro, ficando assim. Vou dobrar, um centímetro, por todo, fincando com o ferro, dobrei um centímetro, e agora vai até a abertura. Vou fazer por todo, fincando com o ferro. Vou fazer agora deste lado, e depois faço no meio, que é mais fácil. Portanto, dobro um centímetro, dobrar até a abertura. E agora aqui no meio. Ficando assim, agora vou alfinetar, agora vou iniciar aqui a costura, rematando, dou a volta, e termino deste lado, também rematando. Já está cozido, vai ficar assim, e agora, vou colocar aqui, o pompom, com cola de silicone fria. Para finalizar, é só colocar a fita. Vou colocar a fita de cetim, vou dobrar a meio, ajustar aqui, e ficar aqui mais um bocado, aqui assim. Posso dizer quanto é que ela tem. A minha tem 50 centímetros. Podem pôr maior ou mais pequena, fica ao vosso critério. Vou colocar o alfinete bebé, e vou enfiar. Vai sair daqui, tiro o alfinete, dou um nó, os dois juntos, mas também posso colocar uma miçanga. Optei por colocar duas miçangas, uma em cada fio, unir os dois, e dei um nó, mas as miçangas são opcional. Você pode colocar aqui docinhos, chocolates, roçados, o que vocês pretenderem, fechar e dar às crianças. Tenho certeza que elas vão adorar. É um saquinho muito fácil de fazer. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, e partilhe com os amigos, que ajuda a crescer o canal. Deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que vos sigam no próximo vídeo. E até breve. Um beijinho.